A CEMIG instalou uma esfera de sinalização na linha da Torre de Energia envolvida no acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça em 2021 e mais quatro pessoas. Esse acidente foi registrado na cidade de Piedade de Caratinga, aqui no Vale do Rio Doce. O repórter Miguel Brás está de volta, só que ao vivo, com os detalhes desse caso. Miguel, boa noite pra você. Saulo, ótima noite pra você e a todos que estão em casa acompanhando a gente. Olha só, quase dois anos após a tragédia, foi instalada a esfera de sinalização, que é aquele equipamento alaranjado em formato de bola. E claro, uma das funcionalidades é sinalizar os aviões, helicópteros e até mesmo balões sobre a existência de torres de transmissão em determinada área. De acordo com a CEMIG, a instalação da esfera foi resposta de pedidos de autoridades aeronáuticas. O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, divulgou um relatório em julho do ano passado, informando sobre a necessidade de instalação da esfera. Porém, ao mesmo tempo, o relatório destaca que, com base na legislação aeroviária, por causa da distância e altura, não obrigavam a instalação deste equipamento. Mas, só para a gente relembrar um pouco sobre a tragédia, o acidente com a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas, aconteceu no dia 5 de novembro de 2019. A aeronave, o bimotor, saiu de Goiânia e seguia para Caratinga, onde a cantora cumpriria a agenda de shows. A aeronave caiu após atingir cabos de transmissão da CEMIG na cidade de Piedade de Caratinga. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo. Obrigado.